E é pra vender, é pra vender, é pra vender E é pra vender, essa música foi feita pra você E é pra vender, é pra vender E é pra vender, essa música foi feita pra você E é pra vender, apesar de não ter nenhum retorno do leão Preciso pagar contas como qualquer cidadão Aí pensei se arrematam até peixes em leilão Também vou começar a vender minha canção E é pra vender, e é pra vender Essa música foi feita pra você e é pra vender Tanta coisa sem noção tentam vender na cara dura Pulseira do equilíbrio e terreno lá na lua O meu produto é de qualidade inovador Orgulho para o código de defesa do consumidor E é pra vender, e é pra vender Essa música foi feita pra você e é pra vender E é pra vender, e é pra vender Essa música foi feita pra você e é pra vender O produto é do bom, sem data de validade Não tem cheiro, não tem cor Se escuta em toda cidade Se você não tem mais com o que gastar E tem milhões para torrar Compra essa canção que é valiosa Como um carro jaguar Se não tem muita grana Faço uma oferta bacana Divido mil vezes sem juros e a preço de banana Não vou ser desonesto como muitos vendedores por aí Que trocam o vencimento do produto pro cliente consumir Não vou manchar na minha imagem como de uma meretriz O vendedor é aquele que faz seu cliente ser feliz É pra vender, e é pra vender Essa música foi feita pra você e é pra vender É pra vender, e é pra vender Essa música foi feita pra você e é pra vender Compram e vendem qualquer coisa por aí Então vou dar mais uma opção também Produtos vencem, quebram e fazem mal Mas o meu te anima e te deixa bem É pra vender, e é pra vender Essa música foi feita pra você e é pra vender E é pra vender, e é pra vender Essa música foi feita pra você e é pra vender E é pra vender, e é pra vender E é pra vender, e é pra vender